Cavalheiros, bem-vindo ao Jogando com o Mendigo. Essa é a parte 3 do Máximo Ghosts to Glory. Estamos a ladar com o 26%. É a parte 3, se eu não me engano. É a parte 3. Vamos ver onde é que é. Se for a parte 3, é o terceiro mundo que eu tô gravando de um em um. Então é o do gelo. Agora a gente vai para o Alasca. Vamos atrás da terceira sacerdotisa do gelo. Isso mesmo, fase 13, rapaz. Eu podia dizer bem-vindo ao inferno, mas... O negócio aqui é que vai complicar. Já é difícil. Deixa eu ligar a marcha de ensinar a jogar, hein. Acho que para vendo dá para entender o que eu tô fazendo. Tentar não repetir, né. Aqui eu já ensinei. Aqui vai ter muito inimigo novo. Tipo esse babaca aí. Esse babaca você não mata no ataque normal. Você tem que dar o ataque de triângulo nele. Ou aquela pontada que eu não tenho. Se eu bater normal, a sua espada volta. Aí, né. É como se ele tivesse defendido o seu ataque. Ele sai do gelo agora, hein. Essa é a caveira normal. Ou tem uma caveira congelada. É uma caveira de um pescador. Olha lá. Só tem um inimigo chato nesse buraco aqui, cara. Uma vira ali. Uma dica. Nunca ficar... Não confiar em gelo nenhum, cara. É tudo afundando aqui. Ali vai ter outro inimigo chato pra cacilda. Aqui eu já vou ensinar. É um esqueleto que tem bomba. Eu não sabia matar o bicho. Eu não sabia de nada nesse jogo. É impressionante. Só ele dizendo isso. Mas é o seguinte. Tem dois jeitos de matar ele. Você chega perto, se abaixa e dá uma porrada. Aí ele meio que deita e explode na própria bomba. Ou a gente usa o escudo. Se você tiver o ataque do escudo de longe, né. Se você souber mirar. Agora é a conta certinha. Porque assim que você matar, o bicho vai explodir. E explodindo ele vai fazer dano em você. O bicho é muito babaca, cara. Tá no top 5 inimigo. Uma babaca junto comigo. Esse é um cara chato. Vamos conhecer esse miserável em ele, ó. Ele fica jogando bomba. Vamos do primeiro jeito aqui. Chega perto. Você abaixa e bate. Olha lá. Ele vai se explodir. Tá vendo esse tempinho que eu tô contando em cima? Aí você sai de perto. Aí é outro, ó. Eita, bati na bomba. Você corta só as pernas dele, ó. Aí ele vai explodir. O dano é absurdo, cara. Uma barra toda desce aí, mais ou menos. Deixou cair uma coisa. Olha aí. É, upgrade de novo, né. Isso aí, ó. Esse upgrade é o da distância. Ele faz o escudo ir mais longe. O que é bom pra lutar contra ele mesmo. O seus, ó. O escudo vai bem mais longe agora. Olha lá a distância. É bom, mas eu não vou deixar no permanente, não. O permanente que eu chamo é habilidade travada. Isso ali é uma habilidade. Eu tenho que aprender a chamar, ó. Eu gosto pelo nome certo. Uma habilidade travada, né. Eu não vou travar a habilidade do nosso escudo, não. É bom, mas não é tão bom de ficar. Se eu não estiver levando a espada grande... Não, já tá. O melhor que pode estar, já tá, né. Pichu, babaca. Chama a pele do outro jeito. Sim. Bem longe mesmo. Não chegar perto desse miserável, não. Que eles podem... Joguem. Esse bau só tem dinheiro. Não vale gastar a chave. Vou lembrar uns pouquinhos esses potes. Eu uso muito checkpoint, porque... Não é que eu sou profissional, que eu saiba jogar. É porque eu não sabia jogar. Não sabia usar o checkpoint, sabe. Eu não sabia dar aquela estocada. Aí eu acostumei a passar direto, mas... É bom sempre salvar. Eu só salvo porque o negócio tá apertado mesmo. Vai apertar. Ali tem... Acho que tem um elemento pra lá. Mas é que é chave. Acho que eu quero pegar uma chave pra ir, na verdade. Um dos dois. Não vale a pena ir lá. Não vale a viagem. Fica essa briga. Vamos pra esse barco aqui, porque tem uma armadura pra lá. Outro inimigo babaca. Aí, ó. Acho que tudo que tá no top 5 tá nesse mundo aqui, cara. Ainda nem por isso não vai matar o bichão que tá juntando. É o seguinte. Você vai bater nesse canalha... Vai, ele vai cair de costas, né. O certo é você pular pra empalar ele. Não faça isso, porque, olha. Ele tá com a espada virada pra cima. Se você pular pra empalar, você toma dano também. Você toma um pouco de dano, né. É o suficiente pra encher o saco ainda. Tem um jeito que você pular pra trás dele. E daí dá tipo, né. Você ataca por detrás e ele vai cair de frente. Aí você empala. Deixa eu tentar fazer. Vem pra cá, cara. Ele é meio paradão. O que tá fazendo com esse outro que se mexe mais? Olha lá. Você pular, ele faz isso. Ele dá uma olhada pra cima. Conta lá. É assim que você faz pra matar, né. Tem uma vida pra cá que eu vou pegar agora, né. Devagarzinho, cuidado. Conta, já vai 15, olha lá. Já pode morrer uma vez aqui. Eu tô com essa besteira de... De se eu chegar numa fase e pegar uma vida, eu ganho a vida de crédito pra dizer que eu não morri. Ah, perdi a armadura, cara. Eu preciso de pegar. Foi brincar. Vamos embora. Uma dica que eu nunca defendo o ataque daquele pirata lá com as duas mãos, daquele esqueleto pirata. Ele tem duas espadas. Ele faz um combo que quebra seu escudo na hora. Nunca defender. E falar em escudo, aqui vai ter um escudo de prata por 160 aqui. Eu vou comprar, porque, né. Na melhoria do escudo normal que a gente tem, ele ganha uma barra a mais, tá vendo lá. É três barras agora de escudo. Mas se você perder o escudo, tipo, se esse escudo de prata quebrar, aí ele vira um escudo normal. Tipo assim, ele não vira um escudo nenhum. Mas quando você recobrar o escudo, ele vai virar um escudo normal. Aí, lembrar de nunca deixar ele quebrar, porque, né, 160 não é barato, não. Babaca da bomba. O injusto é que a bomba não pega nos outros esqueletos, cara. É só em você. A distância desse escudo, cara. O negócio é acertar. Ia fazendo igual o Capitão América. Ia ser massa, hein. Fazer o bicho ficar. E bater nele. É mais fácil você bater daquele outro jeito. Você chega perto e quebra a sua perna dele. Mas eu sou acostumado. Lógico, eu tenho muito medo desse bicho. Cara, me deu uma chave. Eu sou mais pra correr dele. Você vai correndo aqui na pressa, porque essa é uma das fases mais difíceis do jogo, cara. Eu morri muito nessa fase. Eu morri até o cara aprender ou até o cara chorar. Eu chorei e aprendi. Aqui direto vai aparecer duas coisas aqui. Mas é só vir assim. A gente... Opa! Calcular bem o negócio pra cá. Porque é o seguinte. Tem uma armadura ali. Bem naquele baú dali vai ter um mago. Se você tentar passar correndo assim, ele vai ter enfeite e sai. Vai aparecer inimigo pra te bater. Eu calculo a minha estratégia. Porque eu tenho ainda a instrutibilidade. Ah, eu tenho esse aqui também. Que foi aquela habilidade lá, né? Da transformação. Que vai me servir agora. Eu pego a armadura e saio correndo feito doido ali. A gente tá muito medo pra cá. Não tem nenhum combo, cara. Não perdi, hein? Vamos lá. Pegou e pulou bem rápido. Esse gelo aqui não confia em nenhum. Um monte de coisa que vai aparecer aqui é só ir direto. Quando tem essa habilidade, é claro. Eu tenho que ir pra cá pra esse baú trancado. Porque aí ele vai ter outra armadura que eu vou usar pra ir lá matar o mago. E não só isso. Aqui também vai ter um elemento novo. Um encantamento novo. Esse é o encantamento do gelo agora. Eu explico ele depois que eu tô na pressa agora. Eu já tô parando pra explicar muita coisa. Deixa eu... Tanto a armadura quanto o encantamento novo. O gelo. Vamos lá. Eu explico o gelo depois que eu mapo aquele mago ali. Aquele baú da esquerda aqui, ele é um mímico. E esse bem ali é que é o mago. Seu babaca. Meu pirata. O ruim é que a armadura não vai durar mais. Porque o final da fase é bem ali. E a sessão mais chata que tem, cara. É um monte de inimigo. É um monte de pirata. É um monte de bicho da bomba. Tudo numa caverninha bem apertada só. Mas ainda bem que a gente pegou esse encantamento também. Que é a espalda de gelo. A bicha como é linda, cara. O gelo é o seguinte. O gelo não é um dos melhores encantamentos. Porque ele mata o cara de duas, né. Uma pra congelar. E a outra pra matar. Mas assim que você congelar com o botão de quadrado. Você aperta o triângulo pra poder quebrar o bicho. Se você não é a espalada de quadrado, não vai dar certo. É congela e mata. É quadrado e triângulo é de duas, né. Gastando dois pontos. E também a gente tem um do strike de gelo. Que faz chover neve nos bichos, né. E tem a seta de gelo agora também. A seta de gelo, tipo... O poder da seta muda também dependendo do... Dependendo do elemento. O fogo lança um foguinho. O trovão lança um trovão. O gelo, ele não lança gelo não. Ele lança tipo uma fumaça que faz à sua frente o dano de gelo, né. Ele congela o que tiver à sua frente. Tem uma habilidade massa. Deixa eu mostrar. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Eu não congelo esse cara. E pra esses piratas é perfeito. Olha lá. Congelou três. No meio tem um da bomba. Se você congelar o cara da bomba, não congelou. Mas deixa eu congelar. Se você congela esse, você pode bater... Bater nele de boa, que ele não vai explodir. E a gente pegou uma habilidade nova aqui. Não deu pra eu mostrar. Essa habilidade, a do pulo... É, tá vendo? A onda que você faz nesse pulo aqui, nessa habilidade... Ela aumentou agora. Ela não... Tipo assim, ela se misturou com certas habilidades. Eu vou até colocar ela aqui, que eu vou usar ela mais tarde. Mas posso pegar depois, que eu não posso perder a seta agora. Eu posso sim, velho. Vou gastar a seta pra cá. Botei pra ela, na verdade. Isso aqui vai se misturar com as outras habilidades, mas ela não se mistura. Tipo assim, ela não combina com o do Strike. Se eu tentar usar o do Strike com ela, não vai... Aumentar, tipo, a distância que ele vai, sabe? Eu não tô sabendo explicar, mas... Né? Qualquer coisa, tem os comentários aí. Vou me desculpando. É muita coisa nova, né? Porque você muda de um mundo pra outro. Tem um monte de inimigo novo. Tem um monte de item novo. Habilidade nova e coisa e tal. O que é legal. Mas tipo, o dado aumenta muito também. Quase completa, Shiver, Timbers, coisa de... Coisa de pirata. Tem um poção aqui. Um diamante. Acho que ele aqui é normal. Até os inimigos eu tenho aqui meio que decorado. Bem aqui na frente vai ter o cara da bomba. Já vou lá se for ele de uma... Desculpada. Esse bicho é muito safado, cara. Você tem que ir decorando ele, rapaz. Eu sei porque... Ele já aparece em sua cara. Vamos pra essa fase aqui do barco. Tem uma fase pra cá. A gente vai nela. Tem uma vida pra vender bem aí, ó. É 150. Eu não vou... Não vou comprar, não. Porque eu não tô precisando. Não quero que eu cadastro na minha seta com esses bichos, não, cara. Minha energia já acabou. Eu não vou jogar no gelo. É isso. Mas só faz voltando pra cá. Porque já tem armadura pra cá. E tem uns baús secretos. Eu tenho um elemento aqui por dentro. Não vou comprar essa armadura não. Porque eu tô no máximo. O baú aqui... Eu acho que isso é uma armadura. A formadura é um elemento. O elemento é o do fogo. Tem um baú pra cá também. Isso aí é armadura. Rapaz... Tem aquele baú bem ali, mas aquele baú é um perigo. Porque ele é uma vida, mas... Rapaz, eu jurava que tinha que acertar o pulo. Dá pra pegar sem isso, cara. Eu só pegava daqui. Achei que esse iceberg que tá indo de um lado, pronto. E achei que ele só aparecia depois de você dar esse pulo que eu vou dar agora. Porque é um pulo meio perigoso que eu até morri fazendo. Quer ver? Não foi não. Ah! Aí, como é que ele morre? O bicho da bomba aparece em tua cara. Tá vendo que ele é perigoso? Aqui é uma vida. Tem um jeito mais seguro de fazer isso. Que aí, vindo por esse iceberg, eu só achava que ele aparecia agora. Tá vendo? Porque sempre que eu sair assim, o bicho já saía daí. Ah, só aparece depois de você fazer esse pulo. Mas não. Dá pra pegar em segurança aí. Eu que sou doido. Esse gelo aqui que eu tô pulando, ele é escorregadeio. O certo é você ir pulando, porque, né? Ó. Você fica parado, você vai escorregando. Eu acho melhor ir pulando. Esse chavalo é um perigo de pegar, tanto que eu nem vou. A câmera vai me matar agora. Quer ver? Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Bicho safado. Vamos do Instrake nele, que eu vou pegar o gelo ali. Neles. Só derrubou? Aquele que o Instrake me falhou, não. Tem que ser em cima. Ah, ele foi empalado, tá vendo? Eu tomei o dano do bicho. O Instrake de fogo não pega nesses caras, velho. A primeira vez que eu tô sabendo disso. Eu estou vendo isso. Vou pegar aqui usando mais um giro. Opa, ganhei uma habilidade nova. Isso aí é o giro. Opa, ganhei uma habilidade nova. O que é a habilidade de giro que eu ensinei a usar no comecinho da... Você aperta com a dava e giro analógico. Se você fizer isso agora, ele vai dar duas voltas. Olha lá. É uma melhoria pra aqui, né? Não tem coisa. Não tem problema. Não tem coisa. Não tem coisa. Quer dizer, elemento eu nunca vi pra vender Olha lá, inimigo novo, é um pé grande Era pra eu estar falando isso Não ia matar o bicho Assim que você vê ele, você corre pra cima dele Porque de longe ele vai fazer o chão tremer E dar um dano diário É meio chato de você desviar O certo é assim que você vê, sai correndo pra enfrentar ele de perto De perto ele só lhe dá uma porrada Mas tem um jeitinho fácil de você matar ele É meio que por tempo Deixa eu tentar isso na fase ele dar o tremor pra cá Porque não vai dar tempo de eu chegar e bater não Tem que dar o tremor pro outro lado Aí deixa eu chegar perto Olha lá Aí dizia, pronto, chega perto E ele me bata Você dá um na cara, espera um pouquinho Dá um na cara, espera um pouquinho Dá um na cara, espera um pouquinho E quatro porrada ele cai duro e morre Sempre assim Porque assim, se você tentar bater rápido nele Ele vai defender Assim que ele defender ele vai bater Aí não vai dar tempo de você bater de novo Aí você tem esse tempinho pra fazer Bate, espera, bate, espera Um triângulo é melhor, na verdade Triângulo, espera um pouquinho E triângulo de novo Vou confirmar no pulo que às vezes o triângulo falha É que nem passagem secreta é O jeito certo de passar da fase Pra me abaixar hein Sendo que eu vou congelar o cara de um jeito ou de outro Vou aproveitar essa invisibilidade Que eu vou pegar bem agora Espera que tem muito bicho pra matar Já tem um bem aqui Um pé grande Deixa eu ver se ele morre de uma Só um bicho, só um mimico Homem Vai declarar pelo menos os mímicos Que o bicho são tão safado Mas tem mímicos que aparecem sem rima nem razão Só pela maldade mesmo Às vezes não tem sentido eles tarem E coisa né Então bom que você jura que tem dinheiro Eles vão lá e aparecem Eu acho que né É pra ser assim mesmo O cara não quis esperar eles Assusta Eu só vi aqui porque essa parte já me matou muito Cara, é muito chato A gente vai ficar rodando isso aí Atrás de uma chave Eu já sei onde é que tá a chave Então né Melhora o negócio Mas tem uns seis lugares pra ir Você vai desse barquinho assim Na ponta dele Pulando de um lugar pra outro Eu vou mostrar agora Vou aproveitar pra pular É bom você pular nas costas do navio né Eu vou pular nessa pontinha aqui E a gente vai rodando Porque o navio Eu acho essa parte muito bem feita Cara, é difícil mas né Ali tem um encantamento Vou dizer o que tem cada um se você quiser né Aí não tem nada Tem fada e um bicho pra matar Mas não tem chave Então não interessa Aí Aí tem uma armadura Mas ela tá trancada com chave Já que eu tenho a armadura completa Eu não vou pegar Mas se perder tem que vir Porque O final da fase é o mais difícil A gente não tá no final ainda Se perder a armadura Eu tenho que vir aí pegar Vai dar uma volta completa Agora tá no outro lado Aí o primeiro lado Pronto Você tem que ir pra aí Mas não agora Se você não tiver chave Você vai pra aí Tem um inimigo que tem uma chave Você pega Volta pro barco E faz o que eu vou fazer agora Esse baú aí é tão sacana Que eu acho que ele é um mímico Cara Se não for um mímico É dinheiro que não vale a pena ir pegar É certeza que é um mímico Porque eu fiquei com raiva desse baú aí Eu nunca mais vou pra ele Pronto A gente quer ir pra aí Se você não tiver chave Acho que na esquerda De onde a gente vai agora Vai ter Mas o certo é vir pra cá Pra pegar a chave dourada Que é o que a gente quer agora Onde o strike de gelo É essa chuva de gelo aí Pode lidar Porque a duas caveiras Dá super iguais Gastou uma chave Vai pegar a chave dourada Vai sair um bicho daí também Acho que essa é a única fase Que eu tenho decorada Será? Porque pensa numa fase Que me matou Essas fases do mundo do gelo Todinha Acho que pra mim É o pior mundo que tem Eu já vou subindo aqui Vai ter um escudo No meio desse barco Eu acho Deixa eu só conferir Tem muito inimigo E é dos piratas Eu vou caçar a briga com ele não Mais fácil perder o escudo Atrás do escudo Eu estou com a armadura Então eu não vou mais em lugar nenhum Se eu fosse Eu ia ser atrás do encantamento Mas tá cheio também Quase cheio Essa armadura Que eu não vou precisar É pra aí Que a gente tem até uma poção Vai sair inimigo Que eu falei lá Ele vai ter o carinho da chave Ele sai bem aí Tá vendo? O ataque do quadrado Não funciona O ataque aí Só pra mostrar Não! O bloqueio dele é isso aí Deixei ele bloquear Pra machucar também Opa! Que coisa boa! É o escudo do... Tá vendo? A habilidade que a gente tinha travado aqui Era aquele escudo Que pega o dinheiro, né? Quando eu comecei a jogar Eu comecei a pensar Seriamente se eu quero levar Esse escudo Que pega dinheiro Cara Não vale a pena Ter uma habilidade de travar Que é pegar dinheiro Porque dinheiro é só o cara Ir lá e pegar É porque eu sou baiano, né? Mas isso aqui É o que vale a pena É você ter travado Aquela habilidade do escudo de mida, né? É o escudo da tempestade É o seguinte Esse escudo aqui, cara Toda vez que você bloquear Ele dá esse ataque de vento Esse ataque de vento É um ataque de vento Entende? Ele empurra o inimigo E faz dano É muito pouco dano, é claro Mas tem inimigo que morre de uma Isso aqui é ótimo pra mímico, cara Assim que você abrir o baú Você já ativa Tá entendendo? O mímico já afasta o bicho É bom pra... Tipo, o inimigo vem na defesa No lugar dele defender Você quebra o bloqueio dele E o vento Você está entendendo Como o bicho é bom? E se você tiver a habilidade de jogar Olha que massa Você lança uma tempestadezinha, cara Muito bom ter travada Mas isso é tipo Você perde o escudo de midas Isso aqui fica no lugar, sabe? Você tem... É como se fosse um encantamento de escudo Você só pode levar um E tem três no jogo, sabe? Tem o de midas Tem esse do ventas E o próximo a gente vê Eu não quero spoiler Tem um baú aí Mas eu não vou dizer o que tem dentro não Porque eu não sei Eu não lembro Acho que é o elemento, velho Eu não quero gastar a chave Tem oito, mas eu não quero Vamos lá Tem uma chave ali Que eu não vou me arriscar Pegar porque tem pescador Eu estou muito covarde, né? Deixa aí que eu estou covarde demais Vou mostrar como é que a gente se livra de pescador Isso não mata ele Só aflata Isso aí com certeza matou Então vamos usar aqui, né? Deixa eu pensar em ser um elemento Que eu vou pensar agora Ô, rapaz Já está fazendo falta o escudo de midas Esse escudo é melhor que o escudo de midas O negócio é o cara se acostumar E pegar dinheiro E eu sou baiano demais Para estar indo atrás de dinheiro Eu vou ficar sem o dinheiro agora Porque não Aqui vai ter uma armadura Agora vem o final da fase Que eu estava com medo E dizendo Esse tempo todo para o cara Vai ter uns três pés grandes E uns dez piratas Mais ou menos isso aí Se estiver precisando de armadura Tem armadura aqui E eu acho que se pá eu pego O final da fase agora Faz o Instagram Se eu chegar com Doom Strike aqui É muito bom, cara Você vai para o finalzinho E fica dando tempestade nos caras E mata Eu vou pegar armadura E faço a minha habilidadezinha aqui Mas isso é muito inimigo, cara É um absurdo mesmo Tem um elemento do fogo ali também E vale a pena ter pego Mas não estou confiando no fogo não Depois que eu deixar aqueles piratas vir 20 segundos é pouca coisa Um pé grande Um pirata 2 pé grande Dá uma chuva de inimigo 4 pirata 6 pé grande 5 6 pirata Olha a bagaceira, velho Tem mais coisa aí Quer ver? Acho que não Foi o negócio que quebrou Tá certo Quebrou o encantamento Do Pilar Para passar aí da fase Aquilo ali não vale a pena Porque é uma cueca A cueca é a mais legal do jogo Eu acho É a da vaca Mentira É a mais legal Você já começa Cada cueca vale 300 Já expliquei As cuecas no outro vídeo Eu não vou me repetir Vamos lá Passar da fase Eu acho que já fui Teve nem graça O finalzinho Tá vendo aí O cara O cara morrendo na fase Até não querer mais Você aprende Chega com a armadura completa Às vezes você não tem habilidade Mas se você não tem uma coisa Você tem outra Eu podia ter voltado E pegado a habilidade Do elemento do fogo Pra matar os caras É mais fácil Usado o do strike Se eu não tivesse o do strike Sempre tem uma coisa Que você pode Pra facilitar Minha combo eu tenho Mas é o seguinte Deixa eu Os vídeos estão ficando Muito grandes Cara Eu vou começar a dividir Eu vou começar a dividir Sim Porque ainda está ficando De uma hora Uma hora não é muito interessante Não Vou fazer de duas em duas Fases agora Já está de boa Então eu vou me despedindo Dos cavalheiros Vejo os senhores No próximo Jogando com o Mendigo Vai ser a parte 2 Da parte 3 Que é a melhor A parte 2 Do terceiro mundo Que é o mundo do gelo Me desculpe aí Eu não estou sabendo Explicar as coisas direito Mas eu estou tentando Melhor aqui Estou apenas jogando O certo era só eu jogar Mas eu estou tentando Explicar umas coisinhas Estratégicas As coisas aí Vou me desculpando Vejo os senhores No próximo Jogando com o Mendigo Parte 4 Do máximo E é isso aí Até a próxima E...